Fala galera, chegando com as primeiras informações do Cruzeiro nesta quinta-feira depois da grande vitória sobre o Bahia Cruzeiro dando uma respirada na parte de baixo da tabela, Jimmy já pensa agora no São Paulo O que é que tem pela frente, técnico Zé Ricardo comemorando bastante todo o elenco Cruzeiro podendo aí com os resultados desta quinta-feira abrir vantagem em relação ao Z4 Tudo isso você confere a partir de agora aqui no canal Vamos lá pessoal, antes daquele pedido sempre importante para você deixar o like É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo Você que ainda não é inscrito no canal, faça a inscrição na sequência Ative o sininho para não perder nenhum conteúdo Vamos juntos com as primeiras do dia nesta quinta-feira, que semana maravilhosa Domingo vitória no Clássico Ontem vitória sobre o Bahia, Cruzeiro voltando a vencer duas seguidas na Série A O que não acontecia desde aquele início Quando o Cruzeiro venceu o Grêmio, venceu o Red Bull Bragantino e venceu o Santos Depois não teve mais duas vitórias seguidas E a importância ainda maior do resultado contra a equipe do Bahia com autoridade O Cruzeiro massacrou o Bahia, foi 3x0, podia ter sido mais Uma grande atuação coletiva e o Cruzeiro mereceu o resultado E por isso dá uma respirada neste momento na tabela na Série A do Campeonato Brasileiro Ontem ainda teve a vitória do Corinthians sobre o Cuiabá Corinthians também respirando neste momento E teve a derrota do Goiás, um ótimo resultado para o Cruzeiro O Goiás chegou a abrir 2x0 contra o Fluminense Mas tomou a virada e acabou perdendo, foi 5x3 para o Fluminense Então o Cruzeiro hoje está na 12ª colocação Pode perder uma posição ainda na rodada Porque hoje tem Vasco e Internacional Se o Internacional vencer, ultrapassa o Cruzeiro Só que seria um bom resultado também para o Cruzeiro Cruzeiro 12º 37, mesma pontuação do 11º Cuiabá São Paulo é o 10º com 38, São Paulo tomou uma goleada do Palmeiras Corinthians 13º 36, Internacional que ainda joga 14º 35 Bahia já jogou, perdeu para o Cruzeiro 15º 34, Goiás o 16º já jogou 31 E aí Vasco e Santos, 17º e 18º, ambos com 30 O Vasco recebe o Internacional O Santos recebe o Coritiba Se os dois vencerem, a diferença do Cruzeiro para o Z4 Se mantém em 4 pontos Se pelo menos um dos dois não vencer o Cruzeiro Ele pode ficar 6 pontos Em caso de ou empate do Vasco ou empate do Santos 6 pontos de vantagem em relação ao Z4 Se os dois perderem, que é mais difícil Porque tem Santos e Coritiba O Vasco tem dado uma reagida também em casa Se bem que o Internacional vem de uma goleada sobre o Santos E joga pressionado O Inter não pode perder Porque é confronto direto O Vasco iria 33 e o Inter tem 35 Então vamos aguardar Na melhor das hipóteses O Cruzeiro abre 7 pontos de vantagem Com derrotas de Vasco e Santos Se pelo menos um não vencer É um bom resultado também O Cruzeiro abre 6 pontos Aumenta 2 Porque aí é o empate do Vasco ou o empate do Santos Um deles iria 31 O Santos ou o Vasco vencendo Vai a 33 O Trapasso O Goiás entraria na zona de rebaixamento E tem 31 pontos Então a rodada pode ser muito boa Claro que a rodada que o Cruzeiro vence Ela não vai ser ruim, né? Mas ela pode ficar ainda melhor E é a torcida de todo mundo Nesta quinta-feira Mas claro, vamos exaltar O momento vivido pelo Cruzeiro A reação importante E agora o time pensando no São Paulo Compromisso da outra semana Já que no final de semana Cruzeiro não joga Porque seria o jogo contra o Fortaleza Em Fortaleza Só que esta partida foi adiada Por causa da final da Copa Sul-Americana O time já volta a treinar nesta quinta-feira E tem a reapresentação A folga será somente amanhã É tempo aí para recuperar Porque o Cruzeiro teve dois jogos muito intensos E buscou os três pontos Nas duas partidas Está falado, pessoal? Um abraço e até a próxima Vamos que vamos!